É, gente! A tua saudade Vem do tempo em que a gente se amou É a verdade Eu nunca pensei em mim, não dei valor Agora entendo Porque você não quer voltar atrás Eu estou sofrendo Com o mesmo que você é muito maior Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Arrependido de tudo Até ao fim Ainda gosto de você Eu gosto de ouvir E ainda gosto de ouvir Eu não me faço também Eu não encontro Na saída Que você me libertar Sou o salão da minha vida E a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não me escondo E a gente se acertar Eu não me faço também Eu não encontro Na saída Que você me libertar A condição da minha vida É a gente se acertar Eu não tenho saudade Te ver o tempo em que a gente se amou É a verdade Eu nunca percebi Não dei valor Agora entendo Só que você não quer voltar atrás Eu estou sofrendo O mesmo que você é muito maior Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Eu ainda gosto de ouvir Ainda gosto de você Eu não me escondo De ninguém E ainda gosto de você O teu nome faz também Eu não encontro Na saída Que você me libertar A solução da minha vida é a gente se acertar A minha força, a minha vida é a morte como ninguém quer A minha vida é a morte como ninguém quer O teu amor me faz tão bem Eu não encontro essa vida que você me deu pra A solução da minha vida é a gente se acertar Ela me brinca, quis que estou com saudade Escançou sua vida, ela me deteceu sem validade Toma um bom pra te amar, ela realiza o meu desejo Sua boca me chama, a rosa de provar um doce beijo Minha namorada anota 10, simplesmente linda da cabeça 10 Tem forma de canção, é todo o nosso amor Sem sorriso meio sensual, as perguntas levantaram o meu astral Toma um gato, fica legal Só sei que eu, te amo, trabalhei Só sei que eu, te amo, trabalhei Ela me diga, diz que está com saudade Escançou sua vida, eu não vou ter dor sem validade Quando eu tô com a cama, ela me adeceu o meu desejo Sua boca me chama, a rosa de provar um doce beijo Minha namorada anota 10, simplesmente linda da cabeça 10 Tem forma de canção, é todo o nosso amor Seu sorriso meio sensual, as perguntas levantaram o meu astral Escançou sua vida, eu não vou ter dor sem validade Só sei que eu, te amo, trabalhei Só sei que eu, te amo, trabalhei Toda vez que eu venho sonhar com você Me encontrar, eu não vou soar de tanto prazer Só não posso esquecer de uma vez O amor é assim que assim de dalla É um bastante pra me envolver com você Cada vez mais Toda vez que eu venho sonhar com você Me encontrar, eu não vou soar de tanto prazer Só não posso esquecer de fazer Não vou gostar do que a gente faz Não vai sentir pra mim envolver com você Mais a vez mais Só não me faz esquecer sem querer Eu protejo na face demais Entre saudade e caixão que me uniu É o desejo que me satisfaz Fecha os olhos e vê o seu gosto Vai passar o tempo no meu Passa o tempo no meu caminho Só não posso esquecer como um homem O que me atrasa É gás de perfeito Perdida e exata Assim o teu medo Entre a dor Me fez só receber o amor Como um encontro Um encontro O que me atrasa É gás de perfeito Perdida e exata Assim o teu beijo Entre a dor Me fez escravo desse teu amor Não vou gostar do que a gente faz E eu venho a flor A flor Eu me atraso O amor Só não posso esquecer de fazer Não vou gostar do que a gente faz 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 E me satisfaz com as prisões e um beijo em hoje E me traga assim o teu corpo no meu Assim como a minha casa Somos você e eu, de algum encontro Confia a casa, encaixa o teu peito Perdida e exata, assim o teu beijo E me agarra em hoje E recebeu o amor e clame no encontro No encontro Confia a casa, encaixa o teu peito Perdida e exata, assim o teu beijo E me agarra em hoje E me descargo desse teu amor E me agarra em felicidade E me agarra em liberdade Não fica sozinho novamente Não te solteiro e feliz que a gente Chega de sofrer E me agarra em feliz que a gente E me agarra em feliz que a gente E me agarra em feliz que a gente Que anora em feliz que a gente Maura em feliz que a gente É um grande amor Que me apoiou Que me deu valor A verdade é felicidade Que me importa A melhor da vida Vou ficar sozinho novamente Antes do que infeliz pra gente Chega de sofrer Preciso viver Você me chamou Minhas promessas Minha paixão Minha terra Mas hoje eu vou Ficar me lamentando Toda vida Dependendo Como eu estou Dentro da praia Vem de encontrar Uma camorada Lindo verdadeira Pra ser minha amada Minha companheira Que me apoiou Que me apoiou Que me deu valor Nada de pensar em despedida O meu coração não quer separação Eu quero você na minha vida Não apaga a luz da nossa relação Nosso amor em cama se você deixar O prazer esporte quando a gente ama O prazer esporte quando a gente ama Nosso amor Amor não precisa de uma chance Essa dor Essa dor Pena nos triunfilar É todo isso Esse amor Que uma luz O seu olhar Eu beijo O calor Só me torna o ponto Do seu beijo Uma noite apenas Pra você não dar Pra te bater O meu coração não quer separação Eu quero você na minha vida Não apaga a luz da nossa relação Nosso amor em cama se você deixar O prazer esporte quando a gente ama Nada de pensar em despedida O meu coração não quer separação Eu quero você na minha vida Não apaga a luz da nossa relação Nosso amor em cama se você deixar O prazer esporte quando a gente ama Nosso amor Amor não quer precisar de uma chance Essa dor Pena nos triunfilar O teu estande Esse amor Que uma luz Que uma luz Que uma luz Eu beijo O calor Só me torna o ponto Uma noite apenas Você não dá Pra te dar Toda a paixão Pra te dar Toda a minha vida Não apaga a luz da nossa relação Nosso amor em cama se você deixar O prazer esporte quando a gente ama Nada de pensar em despedida O meu coração não quer separação Eu quero você na minha vida Não apaga a luz da nossa relação Nosso amor em cama se você deixar O prazer esporte quando a gente tem nada O meu coração não quer separação Eu quero você na minha vida Não apaga a luz da nossa relação Não apaga a luz da nossa relação O prazer esporte quando a gente tem nada O prazer esporte quando a gente tem nada Eu quero você na minha vida Eu quero você na minha vida Eu quero você na minha vida Só me torna a vermelha Não apaga a luz da nossa relação Só me torna a mim Não apaga a luz da nossa relação Se a gente quer te amar Se a gente quer trabalhar É a voz do meu interior É a voz maior que eu mereço É a voz 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 É você Já senti a mão e a emoção Com a culpa de nada Da tristeza do meu coração Ai, medo de ficar E eu posso saber, meu bem É desejo demais É paixão Já não vou esquecer Eu sei Se a gente quer te amar Que é tudo o que é pra fazer Que é a voz 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 Que é tudo o que é pra fazer Que é a voz É a voz É o interior Que é a voz 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 Menino é gostoso demais da mar Eu te preciso Tira a calçadinha do frio mental Eu lembro a você Tira a calçadinha do frio mental Eu lembro a você Eu danço nesse mar A areia é a nossa O rádio é o nosso som Aqui é o nosso Nossa com arrom Arroma bom Arroma bom Nossa com arrom Arroma bom Arroma bom Nossa com arrom A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Com você por perto Fica tão bonito Fica comigo Na beira da praia Fica comigo Menino é gostoso demais da mar Eu te preciso Tira a calçadinha do frio dental Morena você é tão sensual Tira a calçadinha do frio dental Morena você é tão sensual A areia é o nosso amor O rádio nosso senhor Tira a calçadinha do frio dental Nossa com arrom Arroma bom Arroma bom Nossa com arroma bom Arroma bom Arroma bom Nossa com arroma bom Arroma bom Arroma bom Arroma bom Arroma bom Arroma bom O rádio nosso senhor Pensa que o futuro pode acelar Só te amassar E só morrer Ouve a minha canção Tomar e tocar Que como eu ser mulher Como é amar Que como eu ser mulher Como é amar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh 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 O teu resto é mistão Vou tentar sebrar E sentir que a emoção Vai na tua Vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem. Vem, vem Vem bin Vem'dir Nam Vem, vem Vem platform Amém. Amém. Amém.